Fala galera da AulaB.com.br, sou o professor Álvaro para mais uma aula de biologia. Pessoal, então hoje a gente vai continuar ali falando de embriologia, mais especificamente a embriogênese. Lembra que na aula anterior ali a gente viu os tipos de segmentação, né? Então a gente falou sobre como é que é a divisão das células nos tipos de ovos. Beleza, essa aula que a gente vai ver aqui é como ocorre o desenvolvimento embrionário no nosso organismo, tá? Então como é que ocorre esse desenvolvimento embrionário? Formação do zigoto, que é quando eu tenho a fecundação, a gente já viu a aulinha ali de fecundação, então ocorre o espermatozoide entrando lá e fazendo a fecundação, liberando seu núcleo e formando então uma célula que a gente chama de zigoto. Isso é apenas uma celulazinha. Então eu tenho uma célula, o zigoto, e essa célula aqui é que vai começar agora a dar origem a um indivíduo. Então todos nós fomos originados a partir de apenas uma celulazinha, né? Uma mísera célula. Beleza. E aí o que que acontece esse zigoto? Esse zigoto agora vai começar a sofrer as divisões celulares por mitose. E aí ela vai começar a sofrer as divisões celulares. Lembra que é o processo de segmentação? A segmentação aqui no caso ela é holoblástica igual. E aí eu tenho então a formação da mórula. Nessa formação de mórula, pessoal, a gente tem que... Eu tenho cada célula aqui dentro, eu chamo de um blastômero. Então essas células na mórula, esses blastômeros, eles são células que nós chamamos de células tótipotentes. Já devem ter ouvido falar lá nas células tronco, né? Então são células tronco tótipotentes. Significam que essas células aqui, elas podem formar qualquer parte de um novo indivíduo. Então se eu conseguisse retirar uma celulazinha aqui sem estragar esse embrião, eu conseguiria pegar e fazer um clone desse indivíduo aqui que sairia, né? Então nesse momento aqui de mórula é onde ocorre a formação dos gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos que são formados a partir do mesmo zigoto, do mesmo vitelo, né? Então essa formação aqui, esse maciço de células se desloca um pouco e aí cada pedaço ali vai dar origem a um novo indivíduo. Ah, senhor, como é que surgem os gêmeos siameses, né? Então os gêmeos siameses é quando eles acabam compartilhando algumas células entre eles. E aí eu tenho que alguns tecidos entre eles vão ser compartilhados e aí eles são ligados por alguma parte do corpo. Tranquilo? Pessoal, essa mórula aqui é uma mais ou menos 16 células, 16 a 32 células, tá? E aí a gente tem então a formação de mórula, tá? Todas as células tótipotentes, cada celulazinha que eu chamo de blastômer. Beleza. Ou seja, essa mórula agora ela vai formar uma outra etapa do desenvolvimento que é a blástula. Nessa blástula é como esse maciço de células ali que tá todo juntinho e ele começa a crescer. Porque até aqui eu tenho o mesmo tamanho, não aumenta o volume aqui. O volume é o mesmo, desse zigoto até essas 32, mais ou menos 32 células. É tudo o mesmo volume, tudo o mesmo tamanho, ó, tá o mesmo tamanho. Só que agora na blástula cresce isso. E aí eu formo uma cavidade aqui dentro. E essa cavidade a gente chama de blastocele. E por fora nós vamos ter a blastoderme. Beleza. Formado a blastocele e a blastoderme. Regiões aqui da nossa blástula. Ou seja, as celulazinhas ali, ó, que estavam em mórula, elas estavam todas juntinhas, elas começam a migrar e aí formam. Tipo aquela bolinha que tu joga taco na beira da praia. Sabe? Que daí tu dá uma tacada nela, ó, parte no meio. Fica exatamente que nem aquilo ali, né? Que nem uma bolinha, só que se eu partir ela no meio e tô te mostrando aqui. Então eu fiz um corte nessa blástula e tô te mostrando a cavidade e blastocele e a partezinha por fora, blastoderme. Cada celulazinha aqui é um blastômero, só que as células ali são, não são mais totipotentes. São células pluripotentes, tá? Por que pluripotentes? Porque agora elas não conseguem formar toda a parte de um novo indivíduo. Algumas coisas elas não vão conseguir formar, que é o caso dos anexos embrionários, que a gente vai ver numa outra aula. Então as pluripotentes não formam anexos embrionários, elas formam qualquer outra parte de tecido do indivíduo. Os anexos embrionários elas não conseguem mais formar, tá? Então se eu retirar uma celulazinha daqui, eu não consigo formar exatamente um outro indivíduo, eu não consigo fazer o desenvolvimento dele lá, a formação dos anexos embrionários. Tranquilo? Beleza. Agora essa célula, esse maciço de células aqui, esse oco de células, vai sofrer um processo que a gente chama de embolia. Então essa bolinha de células que está ali, ela vai começar a sofrer uma pressão, uma pressão daqui. E aí ela começa a sofrer uma pressão, uma pressão, e aí eu formo a gástrola, que é essa fase aqui do desenvolvimento embrionário. Então essa fase a gente chama de gástrola. Na gástrola eu tenho muitas coisas importantes ocorrendo, tá? Primeiro, a formação dos três folhetos embrionários. Surgem os três folhetos embrionários aqui na gástrola, tá? Então essa gástrola que eu estou te mostrando é a visão lateral dela. Tá aqui ela, e aí essa blástula sofreu a embolia, e aí formou a gástrola. Tu tá olhando ela aqui de lado, tá? E aí se eu pegar essa gástrola e fizer um corte assim, ó, de frente, aí tu tá vendo ele aqui de frente, tá? Então são duas visões da mesma gástrola. Então aqui, ó, essa visão de baixo, é como se eu pegasse e fizesse um corte aqui, ó, retinho. E aí eu separo e eu tô te mostrando de frente. Então tá ali a endoderme por cima e a mesoderme por baixo, tá? Então eu tenho a formação da gástrola, os três folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e edoderme. Tranquilo? O blastóporo é essa abertura que vai ficar aqui, ó, quando eu fechar a gástrola. Então eu fecho a gástrola, vai ficar uma aberturinha aqui, ó, nessa parte do meu punho, tá? Então essa abertura a gente chama de blastóporo. E é essa abertura do blastóporo aí, ó, é o que vai dar origem. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, o blastóporo. Ele vai dar origem ao orifício, ó, a primeira abertura do teu tubo digestivo. E aí esse blastóporo, ele pode dar origem à boca ou pode dar origem ao ânus. Então existem animais onde primeiro o blastóporo dá origem à boca, forma todo o tubo digestivo e lá no fim o ânus. E aí a gente chama esses indivíduos de protostômios. E os indivíduos que formam a primeira abertura do teu tubo digestivo e lá no fim a boca, a gente chama de deuterostômios. Protostômios formam a primeira boca, deuterostômios formam a primeira abertura do teu tubo digestivo. Então, no caso aqui dos protostômios, nós temos ali os anelídeos, os moluscos, né, os artrópodes, todos eles são protostômios, os nemateuminos são protostômios. E os deuterostômios são a partir de equinodermos, né? Então quando a zoologia lá, os invertebrados até equinodermos são todos protostômios. Formam a primeira boca, depois todo o tubo digestivo e o ânus. O ânus formando primeiro são os deuterostômios, que daí são de equinodermos e aí os cordados, né, que são todos os vertebrados. Então todos os animais vertebrados são deuterostômios, né? Formam a primeira o ânus no tubo digestivo e lá no fim a boca. Tranquilo? Beleza! Então, formação dos três folhetos embrionários, a cavidade que vai dar origem à boca ou ao ânus. E aqui dentro, ó, é o ar quêntero, tá? Então essa cavidade aqui, ó, é o ar quêntero. Esse ar quêntero, ele vai ser a cavidade que vai dar origem ao tubo digestivo, tá? Então, o ar quêntero tá aqui azinhando, ó, o ar quêntero aqui, aqui tu tá vendo ele de frente, ó, o ar quêntero. Então ele vai ser, é o que vai dar origem ao tubo digestivo. Então forma ali primeiro a boca e esse ar quêntero, esticando ele lá até o fim, vai formar o tubo digestivo. Então todo o teu tubo digestivo é o ar quêntero. Tranquilo? E aí, pessoal, depois da gástrola, nós vamos ter o outro processo aqui, ó, que é a neurula. Só que pra formação dessa neurula, olha só o que que acontece, tá? Ocorre uma pressão nessa parte de cima da ectoderme, e aí eu vou ir apagando aqui, ó, vou fazendo, eu vou fazer um rascunho aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então tá aqui, ó, a ectoderme. Ela vai sofrer uma pressão ali, ó, e vai formar uma estrutura retinha, tá? Com a endoderme aqui embaixo e a mesoderme ali, tá? Então, negocinho tudo aqui. Isso aqui a gente chama de placa neural. E essa placa neural, ela continua sendo pressionada, ó, vai continuar sendo pressionada. Então, o que que vai acontecer com essa placa neural? Ela vai começar a baixar e essas extremidades, que é essas pontas, vão começar a subir. Então, isso aqui começa a subir e essa parte fica baixando, baixando, ó. Tão vendo ali? E aí, o que que vai acontecer? Isso daqui vai fechar aqui em cima e eu vou ter a formação de um tubo aqui dentro, que é a formação desse tubo neural aqui, ó. E esse tubo neural, ele é formado por essas células desse folheto embrionário mais externo, que é a ectoderme. Então, o teu tubo neural é quem forma a ectoderme. Desculpa. O teu tubo neural, ele é formado pela ectoderme, tá? Então, a ectoderme vai dar origem ao teu tubo neural. E aí, esse tubo neural é o que vai dar origem ao teu sistema nervoso. Então, esse teu sistema nervoso, ele é todo formado a partir da ectoderme, tá? Então, o tubo neural vai ser originado a partir da ectoderme, por esse processo aqui de formação da placa neural. Beleza? Outras coisas que são formadas ali, ó. Eu tenho a formação, a presença do celoma, tá? Então, aqui, ó, esse espaço que eu tenho entre a mesoderme, a gente chama de celoma. Então, o celoma, na verdade, pessoal, ele já tá presente aqui, ó, desde a gástula, tá? A gástula surge, o celoma, tá? Só que eu não coloquei aqui o desenhinho com a presença do celoma. Eu fiz um corte de outra região, tá? Então, sem a presença do celoma. O celoma já tá presente desde a gástula. E aí, eu consigo aqui, eu tô te mostrando aqui, fiz o cortezinho pra te mostrar o celoma. Essas regiões aqui em azul são a mesoderme e a endoderme aqui embaixo, aqui dentro, ó, o arquêntero da endoderme, tá? Então, ali na endoderme, formação do arquêntero. Tranquilo? E uma outra região, que é a notocorda, que é formada a partir da mesoderme, e essa notocorda vai dar origem à tua coluna vertebral, tá? Que é quem vai dar a sustentação do teu corpo, que é quem vai dar a sustentação dos vertebrados. Então, essa notocorda vem da mesoderme. O tubo neural, da ectoderme. E a tua endoderme ali continua só aquele tubinho ali. Tranquilo? Qual é que é a importância disso? Que esses folhetos embrionários, eles vão dar origem a regiões do teu corpo. E aí, tu pode seguir até ali por um raciocínio que é o seguinte, ectoderme forma o que tá por fora, mesoderme forma o que tá ali pelo meio, e a endoderme forma o que tá bem lá dentro. Então, a gente vai ver a partir de agora a histologia, e aí, quando tu for estudando lá a histologia, eu vou voltar e vou falar assim, ó, lembra da ectoderme? A ectoderme forma essa partezinha aqui, ó. Então, toda a tua parte de revestimento é ectoderme. Então, o teu epitélio da pele, ele é formado por ectoderme. Cuida bem, não é a pele. A tua pele é um órgão e a tua pele vai ter tecido epitelial, vai ter tecido conjuntivo. Então, a única coisa que é formada pela ectoderme é o epitélio da tua pele, tá? A mesoderme, aí sim, ela vai formar os tecidos conjuntivos, aí tu tem tecido conjuntivo frouxo, denso, o tecido conjuntivo sanguíneo, tudo isso é formado pela tua mesoderme. Musculatura é formada pela tua mesoderme. Os ossos, que é tecido conjuntivo também, é formado pela mesoderme. E a tua endoderme vai formar lá o teu revestimento interno. Principalmente o revestimento de quem? Olha aqui, ó. Quem que a endoderme tá revestindo ali, ó? O ar quêntero. Então, todo o teu tubo digestivo, toda a parte do teu tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, é tudo formado por endoderme. Então, cuidem disso daí. Tranquilo, meus queridos? Então, essa daqui foi a parte da embriogênese. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus